Pô aí galera, tá começando mais um vídeo aqui do nosso canal, se vocês não são inscritos vai lá, se inscreve e hoje galera, pô eu tava lendo uns comentários de uma galera que falou pra mim assim pô Marco, mas essas casas de vocês são muito pequenas e não sei o que, eu quero ver casas maiores e tal né aí eu fiquei parando pra pensar, pô, será que o pessoal que me acompanha aqui não quer mais ver essas casas por exemplo porque essa casa aqui, cara, é uma das casas mais baratas de dois quartos aqui da cidade de Indaial tá, vocês podem procurar que vocês não vão encontrar né, e o pessoal tá reclamando bastante, tá dizendo assim, pô Marco, eu acho que deveria mostrar casas maiores, até porque os terrenos eles são maiores e tal, e eu acho que deveria preencher todo o terreno só que eu fico assim tá pessoal, de por exemplo, falar com o pessoal das construtoras e só fazer casa grande por quê? Porque daí, pô, vai ter muita gente que não vai conseguir mais comprar né porque, por exemplo, tu vai ter que colocar, se eu fizer garagem, fizer área de festa, fizer piscina, por exemplo pô, eu vou ter que agregar um valor muito maior né, porque querendo ou não, vocês sabem que as coisas elas custam dinheiro né, então fica muito pesado, mas aí eu queria saber de vocês né, por exemplo vocês acham que a gente deveria parar com esse estilo de casa barato né, e só fazer casa, por exemplo de alto padrão né, e não mais fazer esse tipo de casa mais baratinha, ou vocês acham que a gente deveria continuar, que às vezes é só o pessoal mesmo que não sabe o que tá falando, sei lá enfim, queria saber de vocês tá, se vocês puderem me ajudar né, e ó, essas casas aqui ó na frente também tudo baratinha, olha só a vista que a gente tem, claro, se a gente pensasse assim pô, vamos fazer sua casa maior, pra ganhar mais dinheiro e tal, não sei o que pô, a gente poderia fazer né, porque olha só, essa vista zona né, mas a gente sempre se preocupa em por exemplo, as pessoas poderem sair do aluguel sabe, porque gente, eu sei cara não é fácil né cara, a gente comprar, por exemplo, uma casa hoje, que é difícil, é um dinheirinho suado né, então até por isso que eu queria saber de vocês né, a opinião de vocês e tal, ó, que a gente tem a parte de cozinha, então tem cozinha, tem sala, só que querendo ou não, pô, ela é uma casa barata, mas caramba, vocês olham o acabamento dela né, vocês conseguem ver que pô, é um negócio fino, negócio de qualidade né, ó, é trabalhado bastante, as fachadas, é colocado bastante janela, ó, ó a vista que a gente tem aqui, sabe, então assim, cara, a gente tá num dilema né, porque o pessoal tá sempre falando que, pô, poderia ter feito uma casa maior, poderia ter feito já sim, na área de festas né, mas o que que vocês acham, hum, só vale a pena a gente começar a fazer casa de alto padrão e não fazer mais essas casas menores, pra ajudar as pessoas a sair do aluguel, hum, aqui acorde o banheiro, né, aqui fica o segundo quarto, e só fazer, por exemplo, casa com três quartos também, não fazer mais com dois, até com um, por exemplo, que já foi feito casas com um quarto, pra tentar ajudar ainda mais pessoas a sair do aluguel né, então, cara, a gente tá nesse dilema aí, o que que vocês acham? ó, e ó, aqui ó, tem espaço de terreno ainda, né, então como eu falei pra vocês, pô, nada impediria a gente de fazer casas maiores né, só que daí a gente fica preocupado, por exemplo, com pessoas que não tem condição de pagar mais caro numa casa né, então, aí não sei, o que que vocês acham? ó, espação de terreno, porque daí assim ó, uma casa dessa aqui, por exemplo, a gente gosta de fazer essas casas menores, pra ajudar o pessoal a sair do aluguel, porque cara, eles vão comprar uma casa um pouco mais simples, né, com dois quartos e tal, só que ó, dá pra depois, quando sobrou um dinheirinho, dá pra ampliar, por exemplo, trazer aqui ó, parte de cozinha, ou às vezes fazer uma areazinha de festa, aqui ó, onde a gente tem área de serviço, sabe? e joga área de serviço aqui pra trás também, se quiser, dá pra botar uma piscinazinha, sabe? então assim, a gente sempre fica nessa incógnita, né, porque daí o pessoal fala bastante aqui, pô, esses terrenos de vocês são muito grandes, vocês deveriam fazer casas maiores e não sei o que só que daí a minha preocupação é de não poder ajudar as pessoas, sabe? sair do aluguel, ó, tem passagem de carro aqui ó, na lateral, né? então, tem portinha aqui em cima, ó, pra guardar aquelas bujegangaradasinhas, né? ó, pô, o dia tá bonito demais hoje, né? caramba! olha só que dia lindo, né? então aí, não sei galera, o que que vocês acham? coloca aqui embaixo dos comentários, porque eu tô curioso, né? porque realmente a gente tá analisando se ainda compensa fazer esse tipo de casa ou não, né? porque realmente tem bastante gente aqui falando que deveria ser casas maiores, deveria, né? então a gente tá pensando sobre isso ainda, mas coloca aqui a tua opinião, né? coloca aqui embaixo o que que vocês acham? porque isso vai ser bastante importante pro futuro aqui do nosso canal, fechou? então galera, espero que vocês tenham gostado desse tour, nessa casa aqui e pode procurar, tá? vocês não vão achar casas mais baratas que essas aqui e a gente se vê no próximo vídeo lá do nosso canal, valeu! que vocês acham 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 que